Pessoal de casa, boa tarde. É o Pastor Gilberto fazendo mais um vídeo interessante aí pra vocês. Olha, o vídeo de hoje é esse quartzo com essa turmalina verde que está dentro do quartzo e ela sai aqui do outro lado, ó. E o meu amigo, que é o dono dela, ele quer que a gente tire essa pedra aqui de dentro. Você vê que ela aponta aqui e vaza do outro lado. Eu já dei pra ele aqui a minha sugestão, o que eu penso, como que ela está aí dentro, mas ele quer que tenta tirar o canudo pra ele. Então nós vamos fazer esse vídeo aqui pra tentar tirar esse canudo turmalina inteiro, sem deixar quebrar. Porque muitas vezes o que acontece, as pessoas pegam uma pedra assim, que é o que aconteceu com essa, que ela era completa aqui, ó. Mas o camarada, por não ter a serra, ele meteu a marreta na pedra e quebrou ela aqui, né? Quebrou a pedra aqui, automaticamente pode ter danificado já o canudo aqui, ó. Olha lá, ó. Já pode ser dano por causa da batida que deu de marreta. E é o que eu quero aconselhar pra todo mundo de casa. Quando você tiver uma caneta de pedra boa, uma cor bonita igual tá essa aqui, ó, dentro de uma pedra, não bata na pedra de marreta pra você tentar tirar a pedra inteira. Porque 95% dos casos, 99%, você vai quebrar a sua pedra. Se você não tiver um amigo com uma serra pra fazer esse serviço pra você, então é melhor você esperar um tempo pra você fazer. Porque qualquer batida aqui, ó, vai prejudicar a pedra. Então eu quero pedir pra vocês de casa aí, já vai deixando seu like, tá? Faça o seu comentário. Talvez você ainda não conheça o canal do Pastor Gilberto, que é o Gilberto Gilgarim. Eu te peço que se inscreva aí no nosso canal pra nos ajudar a prosseguir com esse trabalho que a gente faz. E sempre mostrando pra vocês o melhor do que a gente pode fazer por uma pedra, né? Que essa é a prioridade do nosso canal, é isso. É beneficiar as pessoas, ajudar de verdade. E quem sabe Deus abençoe aqui agora, que nós vamos ter uma grande surpresa. Eu desejo que você fique assistindo esse vídeo aí até o final. Eu vou ligar a máquina agora pra gente encerrar essa pedra, esse quartzo. E com a benção de Deus, obter o sucesso aqui da nossa expectativa, que é tirar esse canudo de pedra inteiro, tá? Por favor, deixa o seu like. Dá o like aí nesse vídeo. Compartilha. Nós vamos iniciar agora aqui o serviço. E eu gostaria que você estivesse me ajudando aí, dando seu like, deixando seu comentário. Olha, a cor é linda. A cor da pedra é muito bonita. E a gente vai fazer o possível pra tirar ela com o melhor aproveitamento possível aqui. Vamos ter que tirar um pouco nessa pedra, que é uma pedra bem graúda. Mas nós vamos fazer esse serviço aqui. Ok, pessoal? Valeu, então. Qualquer coisa se embaçar, é só dar um clique aqui no meio da tela, que vai melhorar. Vamos que vamos. Com as bênçãos de Deus, então. Tirar aqui de lado. Desgastando nela. Desgastando nela. Passando bem pertinho da cobra. E aí, já fizemos um corte. Fizemos um corte aqui na lateral bem profundo. Já deu pra ver que passou bem nessa direção. Então, se continuar, ele vai acabar prejudicando a pedra. Então, nós vamos dar uma batida aqui pra esse quarto, ele já poder soltar. Pode dar. Olha só, pessoal de casa. O corte da pedra tá saindo aqui, ó. Certo? Então, ele, certamente, ele vai cortar rente com ela. Mas pra evitar estragar essa mercadoria, a gente vai dar uma batidinha aqui pra poder estar conseguindo melhorar esse serviço aí. Vamos ver aqui, com essa chave, se eu consigo deslocar esse cristal. Tem que bater mesmo. Tem que dar uma batidinha mesmo. Tem que ver se eu acho aqui. Essa porca... Porca é leve. Mas a gente pode tentar. Vamos ver. Olha só. Olha só como que funciona, pessoal de casa. A gente vai abrindo espaço na pedra. Olha lá, ó. A caneta de pedra, eu passei rente com ela, ó. Começou a pegar na caneta. Então, a gente vai batendo aqui, ó. Ó. Pra caneta de pedra. Olha só. Aqui agora... Opa! Olha o pedacinho dela que tava trincado lá, já soltou, tá vendo? Deixa ele aqui de lado. E nós vamos serrar mais. Nós vamos serrar ele mais aqui. Pra que a gente tenha condições... De... Explorar esse momento aqui da melhor forma possível. Pessoal de casa, vai deixando o seu like aí. Vai compartilhando aí, tá? Ó, agora eu vou tirar do lado de carro. Ó, agora eu vou tirar do lado de carro. Ó, agora eu vou tirar do lado de carro. Ó, agora eu vou tirar do lado. Vou tirar mais um pedaço Onde eu botei aqui ao lado Isso Olha aí Serrou bem na lateral da pedra Soltou, né? Olha aí Onde ela tinha o defeito Ele soltou do lado de cá E debulhou todo Que é o que eu tinha dito Que é o que ia acontecer Porque olha só Por dentro dela Ela não era preparada ainda Não era uma pedra totalmente formada Tá vendo como é que ela era toda estrondada? Então ela não ia sair inteira mesmo E aqui Nós ainda temos essa outra parte da pedra Olha lá Que ela é Brincadeira Olha lá Olha lá como é que é a pedra Viu aqui? Toda estrondada natural Então ela não é uma pedra limpa Ela vai soltar esses cascalhos Como Olha O que que dá pra ir fazendo aqui Dá pra tirar outra serrada aqui de lado E automaticamente esse resto dela acaba de sair Entendeu? Aí eu sei Pode deixar ele Pode deixar ele aqui dentro da pedra também Que fica bonito, né? É Deixei ele assim Deixei ele dentro da caneta aqui É Ó Deixei ele assim Ele debulhou assim Se for tirar vai debulhar tudo Vai debulhar tudo É Vou deixar assim Olha só Tá ok pessoal? Deixa eu mostrar Olha aí pessoal A pedra Eu já havia dito pro nosso amigo aqui Que a pedra era Toda debulhada por dentro E que Ela iria fazer isso aqui mesmo Ela era um cascalho Porque já aconteceu aqui com a gente Ó De tirar pedras com essa natureza E as pedras fazerem isso aí Debulhar Aonde que elas Tem as trincas delas Elas não conseguem segurar no quartzo Olha aí Olha só Tá vendo? A serra foi passando ali E ela foi debulhando Mas é isso aí Esse é o processo Que tem que ser feito Pra conseguir tirar uma pedra De dentro da outra Quando ela é boa Tá certo gente? Então você deixa aí o seu like Compartilha E se inscreve aí No nosso canal Olha só E aqui tá os pedaços dela Os cascalhos dela Que na verdade Ela é um cascalho É um cascalho De pedra verde Dentro de um quartzo Que ainda não tava formado Valeu pessoal? E aí Obrigado.